A nossa estratégia é uma estratégia que a gente pensa que é uma estratégia que combina muito com a linguagem desse tipo de aluno. O primeiro aluno é recepcionado por estudantes do curso e ele em seguida vai conhecer os nossos laboratórios, o nosso estudo de TV, o estudo da TV Unifoc, equipamento de uso dos alunos também, nosso estudo de rádio. E depois ele vai para o Newslink, onde a gente vai mostrar o espaço integrado, que é hoje o maior hub de comunicação do Nordeste, onde ele também é recepcionado pelos alunos, ele vai baixar o nosso aplicativo e já leva para casa um portal de notícias feito por vocês, que a gente entende que é o grande espaço de prática de extensão da gente. Então, a nossa aposta é exatamente conhecer esse investimento que o jornalismo do Unifoc tem, que é na experiência do aluno a partir dos nossos equipamentos.